e fala turma bora de mais um riscadinho aqui vocês estão bom bora lá fiz esse mapinha aqui esse molde e eu vou deixar o link do instagram onde eu vou postar essa foto tá entra lá copia e bora fazer o pipa aqui passar a medida para vocês dessa armação quer dizer dessa folha só rapidão aqui mais fácil ó vai ficar com 50 né ela foi inteira 50 por 60 corte daqui aqui com 30 preta o esqueminha padrão do que eu faço é vamos lá gente explicar aqui essa primeira parte aqui ó eu fiz um vizinho vai ser esse verde aqui essa parte vai ser preta essa peça vai ser pink essa vai ser preta essa vai ser laranja fluorescente essa preta de novo e a gente volta na na verde que é a mesma daqui são essas cores aqui ó beleza quatro coisas então vou fazer quatro folhas e cada uma vai ficar de um jeito diferente aqui tentando colar sempre a escura em cima da mais clara belezinha vou adiantar o vídeo em gente vai começar nos cortes nessa vamos lá vamos ver quantas ficaram coladas vamos ver se eu tô bom de corte legal ficou bacana agora vou começar a montar as cores primeira aqui pra cima vai ser a preta ó vou machar a pink daqui vou machar a pink daqui agora aqui é a preta vou voltar na preta aqui agora aqui é a preta vou voltar na preta aqui uma de cima pra baixo uma de cima pra baixo laranja uma de baixo pra cima selecting e e aí preto o máximo para baixo e o verde deixa conforme está beleza pessoal vou vir na colagem aí colagem vai ser esse esquema senhor possa foi fica top demais vai ser assim preta em cima da verde preta em cima da pink em cima toda a preta vai ser em cima aqui mas se eu pegar tipo assim ó uma de baixo que vai ficar a laranja em cima da pink e verde a pink em cima da verde beleza eu tô deixando as folhas todas fosca pra mim belezinha eu vim colando tudo isso daqui daqui a pouco mostra vocês como ficaram as folhas tranquilo vamos lá e vocês vão curtir fácil de fazer e destaca demais em vamos lá bem viva em bem bacana eu vou passar uma por uma para vocês verem que daqui a pouco eu vou encaixar pelo menos uns dois aí e aí a gente vê como é que ficou bacana né galera assim vou lá no Instagram vou deixar o link aqui para vocês acompanharem ó e essa última aqui é muito bom beleza galera agora eu vou colocar vou fazer armação aqui e a gente já volta com elas encapadas beleza valeu cheguei finalizado gente fiz a colagem igual vocês viram aí e deu uma encapada bacana que seria pelo menos 65 65 aqui é o máximo 70 fica muito comprido 65 vai ficar bacana mas eu só tinha essas varitas de 60 e 80 então eu fiz com 60 70 vou passar o tipo para vocês verem aqui beleza o primeiro a colocar ele no molde E aí galera se inscreve no canal hein não se esqueça de se inscrever preciso de inscrito rumo a 2 milhões em vamos lá a gente tá no rumo a 2 milhões ainda não chegou mas tá no rumo e agora o que eu mais curti essa aqui eu mais gostei o belezinha quem curtiu compartilha o vídeo deixa seu like se inscreva no canal um abraço galera valeu fui